Nós somos irmãos. Você é meu irmão. Você é minha irmã. Eu sou seu irmão. E a gente vai ter que viver junto. Porque o pai não vai querer nenhum dos filhos fora. A gente vai ter que fazer força pra viver junto. Vai ter que fazer força. Quando eu te machucar, eu peço perdão. Quando você me machucar, você pede perdão. Mas a gente vai ter que viver junto. Aleluia! Aleluia!